Oi gente, Isa Minatel aqui, tomando um chazinho e eu vim te contar um pouquinho sobre os produtores de chás da planta Camellia Sinensis. Aonde são os principais produtores de chás, né? Você sabe? Você tem ideia? Chuta aí! Outra pergunta, vai colocar nos comentários, de repente você coloca antes de assistir até o final, depois comenta de novo, dizendo se acertou, passou perto, não, enfim. Na América do Sul, quem produz mais chá, hein? Brasil ou Argentina? Hum, o rival! A rivalidade do futebol também no chá, gente? Quem produz mais chá, Brasil ou Argentina? E no mundo inteiro, quais são os principais países produtores de chá? Bom, vou começar do fim pro começo, tá? Pensando em América do Sul, o país que produz mais chá não é o Brasil, é a Argentina. Sim, senhoras e senhores, neste quesito, perdemos. Vem se Maradona e não Pelé. A notícia boa é que nós estamos aumentando a nossa produção. Também o nosso consumo no mercado de chás está em franca expansão no Brasil. Então, pode ser que em algum momento a gente vire esse jogo, né? Agora, pensando no mundo inteiro, eu vou te dar algumas opções aqui pra você colocar na ordem que você acredita que seja, tá? E você, Carita? E você, meu amor? Sabe aqui então, pra dar oi pro povo, gente? Fala oi, gente. Eu gosto muito de um carinho, eu sou essa que ressona, de carinho e comida, é isso muito que eu gosto. Né, Ava? Quem acompanha há muito tempo viu a Ava, pequenininha, viu a Ava, mexendo a luz. Eu tava gravando, ela chegava, falava que era Ava de Avalanche, porque ela batia na câmera, ela batia na luz, ela batia nas coisas todas. Era toda estabanada, ela não tinha a menor noção do tamanho dela. Essa cachorra tem 51 quilos, gente, é gigante. Mas ela não tinha a menor noção. Como eu tinha o Theozinho, que era um Yorkshire, né? Ela achava que ela era igual a ele, porque ela chegou do tamanho dele, né? Então ela tinha certeza que era um Yorkshire, mas não é. É uma bernesse gigante e causando. Mas agora ela ficou muito calminha, muito tranquila, né, meu amor? Lindeza, viu? Agora dá licença, a mamãe vai trabalhar um pouquinho, tá bom? Depois a gente fica junto, tá? Pronto, agora eu vou lá, tá bom? Belezinha? Vou te dar algumas opções de países pra você colocar na ordem aí dos produtores de chá no mundo. Vamos lá, hein? Índia, Sri Lanka, Quênia, China. Qual seria a ordem? Coloca aí, coloca aí, coloca aí. Se desafia, coloca nos comentários antes de me ouvir falar. Eu vou deixar um tempinho, vou ficar aqui falando um pouquinho, só pra você ter tempo de ir lá, comentar qual seria a sua ordem, hein? Vou repetir. Índia, Sri Lanka, Quênia e China. Qual seria a ordem, primeiro, segundo, terceiro e quarto, de produção de chá? Os maiores produtores de chás no mundo. Vai, dá o seu chute, dá o seu palpite. Vou dar um tempinho pra você pensar. Pensa, escreve, escreve nos comentários. Coloca aí. Vamos lá, então, gente. Quem colocou o número um? Primeiro produtor de chá do planeta. China. Acertou. Parabéns. Tá sabendo, hein? Às vezes você não tá nem sabendo de chá, né? Mas só pelo tamanho, pela proporção e pela potência que a China está no resto das coisas, da economia do mundo. Você já pode ter deduzido que era ela. Acertou. Indo nessa linha de tamanho, de quantidade de pessoas, de proporção, talvez você colocou como segundo lugar a Índia. Se você colocou, acertou. É isso. A ordem é China, em segundo lugar, Índia. E Quênia e Sri Lanka, hein? Aí a briga é boa, né? Qual será que vem no terceiro lugar? Se você colocou Quênia no terceiro lugar, você acertou. Difícil esse, hein, minha gente? E finalmente, no quarto lugar, Sri Lanka. Eu ainda vou fazer uma viagem pra esses países aí, fazendo a rota do chá, o tour do chá. Viu? Me aguarde, porque eu tô só começando com esse negócio de compartilhar sobre o chá. O chá tem muito pra oferecer pra gente. Muito aprendizado, muita experiência, muita vivência, muita conexão com a natureza, com o sagrado, com a gente mesmo. Chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Chá de chamado. Aceite o chamado. Chá de chá amado. Eu amo. É lindo. É bom demais. Viu? Então é isso, gente querida. Gratidão sem limites por estar aqui. Deixe o seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. E vamos junto, cada vez mais, apreciando um chá e aprendendo um pouquinho mais sobre essa coisa tão maravilhosa, que é um portal, um universo, um mundo inteiro de possibilidades pra gente, pra nossa vida, que é o chá. Fica com Deus. Beijo grande. E até a próxima. Tchau. Tá ouvindo os passarinhos? Que paz, né? Que paz, né?